olá pessoal aqui mais um vídeo para ajudar vocês queimou aqui o relé da geladeira da minha filha e ela fez o pedido pela internet o qual eu retirei o antigo e aí veio esse daqui eu pagou 13 reais mas o frete ficou quantesmo? 23 reais o total se você for comprar em uma loja que vende esses produtos vai pagar 50 60 reais então é mais vantajoso pedir pela internet eu estou falando hoje né dia 26 de agosto de 2020 então esse valor para hoje você ver esse vídeo no futuro vai pagar outro valor e aí eu vou instalar ele aqui o local é esse a geladeira tem três pinos no caso dessa daqui o pino o terceiro está para cima né então ele vai ser colocado tem peça que ela vem separada essa peça branquinha bem solta da de baixo né aí eu vou colocar aqui a instalação é simples nessa no caso dessa geladeira aí aqui eu tenho esse de cima aqui é o é o é o é o é o termostato né fica um negócio assim então aí você vai ligar o fio aqui ó ó ligou nessa no caso dessa geladeira eletrolux tem dois fios no caso dela geladeira tem mais fios geladeira tem cinco fios né que é os dois da tomada da tomada então ligou um em cima e o outro embaixo aqui é no no plug de cima aqui ó tem ele tem quatro aqui no plug vai ser liga no de cima tá aí aqui essa geladeira já foi mexida então com afiação que meio as cores não tão então batendo no caso esse fio verde é um fio preto foi mexido tá ali já foi alguém já fez serviço então aqui tá ligado ó aí vai ligar lá na tomada ligou na tomada se não funcionar não vai queimar se você ligou errado e não funcionar é bem simples é só inverter pega esse foi pra cá aqui no caso eu já liguei certo que a geladeira vai funcionar quando eu pôr na tomada ela vai ligar vamos testar aí tá ligado ó vai ficar o bagulho do motor tá funcionando então tinha dado um curto queimou até o disjuntor deu problema por causa desse relê ele entrou em curto aí a gente trocou e a geladeira já voltou a funcionar maravilha tá as geladeiras né essa daqui tá faltando a capinha vai uma capinha aqui protetora nunca mexa com a tomada ligada em volta aqui você mexer vai tomar um choque elétrico sempre com a tomada desligada tá bom então isso daí é para você né economizar aí no não gastar em tudo com o com técnico tem coisas que dá para a gente fazer uma simples troca tirou um colocou outro tem que olhar a voltagem né 110 aqui vem na hora de pedir não comprar 220 não funciona 110 e aí tá pronto tá bom valeu pessoal né curte aí compartilha dá um like para ajudar compartilha para ajudar outras pessoas também a conhecer tá bom valeu tchau tchau olá pessoal meu nome é Fábio Santos e este é mais um vídeo do manual do sobrevivente não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos aí se inscreve lá deve apertar lá no sininho para receber as novidades do nosso canal e aí